Sem delongas, vamos descobrir quem vai ganhar R$ 100,00 mais o copo térmico da promoção, dó promoção, Grupo RCN paga meu boleto. Hoje é a derradeira, seu Barros, hoje é a derradeira. Passa a régua, vamos tomar a saideira, aí depois a gente toma a derradeira, certo? Valendo! Que rufem os tambores! Ó, quem será o vencedor ou a vencedora? Cícera Nascimento, lá do JP News, facebook.com.br jpnews. Cícera, você acaba de ganhar R$ 100,00 mais o copo térmico, a partir das 14h, na sede administrativa do Grupo RCN. Daqui a pouco passa o endereço, tá? Pra todo mundo.